Vamos lá que a gente começa com as informações sobre as novas restrições em Campinas. Ainda sem lockdown, né? A Prefeitura que decidiu segurar a medida, mas anunciou o endurecimento das restrições para tentar diminuir a circulação de pessoas. Campinas terá um toque de recolher mais efetivo, multas pesadas para eventos e até mesmo ação policial contra reuniões familiares. Todos os detalhes desta nova tentativa da administração municipal com o repórter Henrique Bueno. A Prefeitura de Campinas instituiu um toque de recolher no período entre 8 horas da noite e 5 da manhã que passa a vigorar a partir desta quinta-feira. O endurecimento é uma tentativa de combater a circulação do novo coronavírus e evitar um lockdown no município que tem seu sistema de saúde em colapso. Pela nova determinação, quem estiver circulando pela cidade durante a noite e madrugada será abordado por policiais militares, guardas municipais e demais equipes da Prefeitura que exigirão explicações sobre os motivos que o levaram a descumprir as determinações do toque de recolher. Além disso, o poder público promete endurecer a fiscalização das festas clandestinas dobrando o valor da multa aplicada e encaminhando o responsável para o distrito policial. Essa medida vale também para reuniões familiares com mais de 10 pessoas. Já os estabelecimentos que estiverem em funcionamento sem autorização também serão multados e o responsável será levado para a delegacia. O local será lacrado já na primeira autuação. Outra medida adotada pelo município é a limitação de horário de funcionamento dos serviços de alimentação que funcionam em drive-thru, padarias e supermercados que terão que encerrar as atividades até as 8 horas da noite. O secretário de Assuntos Jurídicos de Campinas, Peter Panuto, explicou que o decreto determina a abordagem de quem quer que seja que estiver na rua durante o toque de recolher. Os cidadãos que estiverem circulando nas ruas após as 20 horas serão abordados por entidades da fiscalização, seja a PROCON, guarda municipal, seja funcionários públicos da CEPURB, vigilância sanitária, enfim, e serão indagados no porquê de estarem na rua nesse momento e deverão informar e demonstrar que estão ali para a realização de atividades essenciais. O endurecimento acontece no momento em que o município avalia a real possibilidade de decretar um lockdown no final desta semana. Os prefeitos das cidades da região metropolitana de Campinas estiveram reunidos nesta semana onde levaram em consideração a adoção de medidas mais duras no combate à pandemia. Porém, os gestores municipais decidiram aguardar dois ou três dias para verificar se o decreto estadual que instituiu a fase emergencial vai apresentar resultados positivos. O prefeito de Campinas, Dário Saad, afirmou que um lockdown só faria sentido se tivesse caráter regional. Segundo ele, a região é conurbada, ou seja, os municípios são emendados. Nós entendemos que uma medida desse porte, ela teria que ter um caráter minimamente regional. Só para você ter uma ideia, nas cinco cidades teoricamente mais próximas de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Americana, Valinhos e Montemor, nós temos mais de um milhão de habitantes e Campinas no meio desse centro. Outro motivo que levou a região a adiar uma decisão sobre o lockdown diz respeito ao transporte público. Numa situação extrema dessas, os ônibus deixariam de circular. Isso traria complicações para profissionais de saúde que dependem do transporte público para trabalhar. Além disso, a suspensão poderia ainda impactar na vacinação no município. Com o decreto, os ônibus seguem em atividade. Trânsito. É a nossa primeira informação.